Bem, então eu gostaria de saber como a gente configura, ou melhor, quais são as configurações necessárias para o financeiro de uma clínica. Inicialmente, nós temos que entender o fluxo de dinheiro dentro da clínica. Para a abertura das contas caixas, a partir da abertura das contas caixas, relacioná-las com os funcionários que vão ter acesso a determinadas caixas, configurar cartões de crédito, configurar as contas bancárias para o início das quitações de contas a receber, quitações de contas a pagar. Então nós vamos fazer por segmento. Certo. Inicialmente, no Explorer, dentro da pastinha financeiro, nós temos contas caixas bancárias. Aqui nós já temos algumas contas já cadastradas, como exemplo, eu vou ensinar depois a cadastrar uma. Certo. Então, essas são as contas que a clínica tem em bancos. Tem em bancos e contas caixas. Como funciona? Por exemplo, se a clínica quer separar por responsabilidade de setores o fluxo do dinheiro, é a melhor forma. Por exemplo, se a recepção é responsável, o setor de atendimento é responsável por atender o paciente e cobrá-lo, o correto é abrir uma caixa chamada recepção, caixa de atendimento. Aqui no caso, nós temos duas caixas de recepções até cadastradas já, criadas. Por quê? Porque essas pessoas, esses funcionários, vão dar entrada do recebimento do paciente, gerar a conta a receber e quitar ela. E no final do dia, fazer a transferência desse valor para o caixa financeiro ou qualquer outra nomenclatura que você queira dar para esse caixa, que é esse caixa que retém saldos. Esses caixas recepção, eu vou usar a palavra recepção então para ficar mais fácil. O caixa recepção, ele inicialmente inicia com saldo zero e termina com saldo zero no final do dia. Então, o funcionário da recepção fica responsável pelo fluxo durante o dia. Após isso, ele transfere o valor para o financeiro e quem controla saldos de cartões de crédito a receber, cheques predatados, dinheiro em caixa, operações bancárias, depósitos que os pacientes possam vir a fazer, é a pessoa responsável pelo financeiro. É essa pessoa que geralmente gerencia também o contas a pagar, que vai fazer os lançamentos de contas a pagar. Então, por isso que fica mais fácil de visualizar criando-se vários caixas e o Medsoft permite isso. Criar vários caixas e setar esses caixas para cada usuário, para cada funcionário. Então, digamos, se um paciente, um funcionário ou X da recepção não tem acesso ao caixa financeiro. Ele vai ter acesso só ao seu caixa de recepção. Vai dar entradas, transferências do dia e ponto final. Ele não tem responsabilidade depois sobre o fluxo do dinheiro seguinte, no dia seguinte que vai ser feito com o valor. Ok? Certo. Então, para eu cadastrar uma conta caixa bancária, simplesmente em cima da pastinha, clico no adicionar, aqui a descrição do caixa e a classe que eu tenho que setar ela, se ela é uma conta caixa, uma conta corrente, uma conta empréstimo, que muitas vezes a gente abre contas bancárias só para realizar um empréstimo, ou se você quiser fazer um controle de um empréstimo que a empresa tenha, um empréstimo bancário, um empréstimo pessoal com algum dos sócios, você usa essa conta empréstimo. Ok? Eu vou cancelar aqui, eu não vou salvar porque nós já temos alguns modelos cadastrados. Mesma coisa com as contas bancárias. Quando eu adiciono, eu vou pegar, por exemplo, esse Banco Bradesco, eu adiciono a nomenclatura, ele vai me pedir conta, agência, o nome do banco que eu tenho que cadastrar ele lá como uma empresa relacionada dentro do Medsoft e aqui eu coloco a classe como conta corrente. Ok? Depois, para setar os caixas por funcionário ou por usuário, dentro da pastinha administração nós temos usuários. Então, por exemplo, vamos usar essa, vamos usar uma pessoa do atendimento aqui, Bianca Cerqueira. Então, eu venho em terminais de caixas e vou localizar o caixa que a Bianca vai ter acesso, eu determino dentro do usuário, do cadastro do usuário dela e eu posso permitir aqui então os acessos que ela terão, a quais caixas que ela terá acesso. E isso funciona com todos os funcionários, aqueles que trabalham no setor financeiro em específico, aqueles que trabalham no setor de atendimento. No atendimento, no caso, é as pessoas que lançam os procedimentos. Isso, geralmente. Essas pessoas é que têm acesso à agenda do médico, que sabem o que o paciente está vindo fazer na clínica, que vão lançar o procedimento, que vão cobrar o valor correto do procedimento. Então, geralmente, o fluxo normal, 90% das clínicas é dessa forma. E daí ela lança no caixa dela. No caixa, no caixa, isso, lá no contas a receber. Na conta a receber, ela lança o procedimento, porque vai estar interligado com a receita no plano de contas, que é um próximo item que nós vamos tocar, conversar. Ela gera a conta a receber, relaciona esse procedimento com a receita no plano de contas e faz a quitação, porque esse procedimento já vai estar interligado, que foi num outro treinamento que a gente teve, que a gente já ensinou a fazer os cadastros das tabelas de preço. Ok? Vou cancelar aqui. Então, cartões de crédito, próximo passo a ser configurado. Então, já cadastramos as contas bancárias, as contas caixas, cartões de crédito. O Mansoft permite controlar os cartões de crédito por operadora, tá? Por exemplo, nos dias atuais, as empresas costumam trabalhar com poucas máquinas de cartão. A maioria trabalha com a Cielo, com a Redecar, as maquininhas da Redecar e Cielo. Então, você cadastra, geralmente, com o nome Cielo e Redecar na frente e o tipo do cartão, se ele é parcelado, se ele é à vista, se ele é Electron, se ele é débito. E o Mansoft faz. Além disso, no cadastro, quando o Estado realiza o cadastro do cartão de crédito, a gente determina a empresa, que é a operadora, que está gerenciando. Por quê? Cada operadora trabalha com um tipo de taxa, de cobrança de taxas de juros, de taxas administrativas, tudo isso. E também é aqui que eu configuro em qual conta bancária que eu recebo esse cartão. Porque eu posso ter várias contas bancárias, mas somente uma para receber os cartões. Então, é aqui que eu defino. O banco que eu colocar aqui, no momento que eu conciliar o recebimento de cartão de crédito, é nesse banco que vai cair, que vai entrar, que vai movimentar o relatório bancário. É a conta de destino. É a conta de destino que o valor vai entrar. Aqui no pagamento, é geralmente a data do dia de entrada do valor, sempre um dia a seguir. E o recebimento, sim, aqui é o prazo. Por exemplo, esse visa parcelado loja, que está aqui deve ser aquele à vista, que é o 30 dias corrido ou 31, dependendo do contrato que a empresa tem com o cartão, com a operadora. A gente cadastra o dia que vai receber e se é dias corridos, vem sendo em dia útil ou se é em dias corridos do mês. Tem várias opções. O MedSoft é bem flexível quanto aos cadastros. E geralmente esses dados de configuração é a própria clínica que repassa para a gente fazer a configuração. Isso mesmo. Porque é a clínica que tem o conhecimento, é claro. Dentro das classes, eu não tenho que marcar se o cartão é crédito ou débito, porque o MedSoft vai gerenciar a questão dos prazos de recebimento através da classe. E aqui nós temos uma aba das taxas, que é onde eu cadastro a taxa de cobrança do cartão. E o MedSoft, quando eu consegui uma conta a receber, por exemplo, de mil reais, e que a minha taxa é 4,3, o MedSoft já desconta 43 reais do valor que vai entrar no banco, vai jogar só os 957 reais, e o restante, os 43, ele joga nessa conta de taxas com cartões de crédito, que está configurada lá dentro do plano de contas, e já faz os lançamentos todos corretos, sem o usuário ter que se preocupar com isso, sem ter que lançar manualmente a taxa do cartão. Por isso que é importante configurar certo. A configuração, nesse caso, é importantíssima. Porque se você cadastra errado a taxa aqui, ele vai fazer o cálculo errado para você no final, lá no relatório bancário. Outra coisa importante na hora de nós começarmos a usar o financeiro e de configuração, é a abertura do plano de contas, é a criação do plano de contas. Sempre que a gente faz uma implantação do MedSoft em uma empresa, já vai um plano de contas como base. Mas as empresas, geralmente, na maioria, trabalham com o seu próprio plano de contas. Então, nós temos como configurar isso, para a clínica, para o cliente. Então, aqui dentro de arquivo, plano de contas. Esse, claro, é um modelo. Então, esse plano de contas, esse modelo de plano de contas que nós temos aqui, por exemplo, as contas caixas e contas bancárias que nós criamos internamente lá no MedSoft, naquela pastinha de contas caixas, ele interliga automaticamente dentro do plano de contas. Então, olha, as contas caixas que nós criamos lá já estão criadas aqui. E as contas bancárias também. Então, essas contas, elas não precisam ser criadas manualmente pelo usuário. Elas criam-se automaticamente. Mas agora, o restante do plano de contas, esse, a gente pode mexer, alterar, fazer as inclusões que o cliente quiser, como ele preferir. Uma explanação rápida sobre o plano de contas, geralmente, as pessoas que trabalham com financeiro têm um bom conhecimento, um vasto conhecimento sobre, mas ativos são todos recebíveis da empresa, passivo, o que tem a ser pago, e as contas de resultado são as que mais importam, geralmente, para o financeiro, que são as apurações das receitas, dos custos e despesas da empresa, que já estão aqui com os nomes específicos. O MedSoft pode controlar também todos esses grupos, por centros de custo. Por exemplo, se uma clínica quiser saber dos salários que foram pagos, quais setores que mais gastam com salários, se quiser fazer rateios, por exemplo, de energia elétrica, de água, de compras de materiais e medicamentos, de compra de materiais de consumo. Então, a gente cria as contas e faz a interligação com os centros de custo. Dentro deste grupo, centro de custos, você cria, você vai adicionando, por exemplo, o setor de recepção, o setor administrativo, o setor financeiro, o setor médico, consultórios. Aí, a clínica que define o centro de custo. E cria-se as contas. Eu vou abrir uma conta aqui, por exemplo, de custo. Nós temos, por exemplo, salários. Eu posso vir aqui em relacionamentos. Então, você tem vários relacionamentos que você pode fazer com uma determinada conta. Mas o que mais interessa, que é interessante no caso de financeiro falando, é essa questão do rateado para centro de custo. Porque você pode vir colocar rateado para tal centro de custo. Seleciona o centro de custo que você quer. Seleciona o centro de custo que você quer fazer o rateio. E nós temos esse botão de extra data, que você pode ainda fazer de duas formas os rateios. Por valor absoluto e por porcentagem. Na maioria das vezes, é por porcentagem quando você faz um rateio. Porque você determina a conta do plano de contas e rateia por porcentagem para os setores. Mas, quando são contas específicas que você sabe que, por exemplo, um determinado setor consome toda aquela despesa unicamente, você joga valor absoluto. Essa é a diferença entre eles. Vamos escolher aqui. Vamos colocar 100%. Basicamente, o cadastro do plano de contas é isso. Por exemplo, se eu quiser adicionar uma conta, ou excluir, ou editar. Eu seleciono a conta que eu quero adicionar. Isso aqui é processo básico, contábil. Geralmente, as pessoas sabem fazer isso quem trabalha com financeiro. Mas, clica-se em cima da conta que eu quero adicionar uma subconta. E esses botões aqui que gerenciam o plano de contas. Eu posso clicar aqui em excluir, ou adicionar, ou editar. É nesses botões que eu... No caso do adicionar, eu tenho sempre que seguir a numeração das contas que estão dentro desta conta pai. A gente chama de conta pai. Se eu quisesse criar mais uma conta dentro da categoria particular das receitas, por exemplo, eu teria que digitar 3.1.1.1.02, ponto a sequência da conta aqui. Então, a última é a 35, a próxima seria a 36, e daria a nomenclatura, e escolheria o grupo que essa conta pertence. Ok? Vou cancelar aqui, não vou adicionar. Em suma, a questão dos cadastros de configuração do financeiro é isso. É cadastrar o plano de contas, configurar os cartões de crédito, criação de contas de caixas e contas bancárias. Obrigada. Obrigada. Obrigado.